De repente o sol brilhou Trazendo esperança Por entre brancas nuvens Eu vi você surgir Seu olhar tão triste e quieto Cabelo solto ao vento Seus lábios indecisos Você tentou sorrir E eu não me importei Com as pessoas que passavam Me atirei entre seus braços Meu amor eu lhe entreguei Os seus lábios tão sonhados Pelos meus desesperados E com gestos mais ousados Seu amor roubei pra mim Mas o vento forte e frio Levou a esperança Quebrou o nosso encanto E eu vi você partir E eu queria muito pouco Seu corpo no meu corpo Momento muito louco Que eu nunca esqueci E eu não me importei Com as pessoas que passavam Me atirei entre seus braços Meu amor eu lhe entreguei Os seus lábios tão sonhados Os seus lábios tão sonhados Pelos meus desesperados E com gestos mais ousados Seu amor roubei pra mim E eu não me importei E eu não me importei Com as pessoas que passavam Me choquei entre seus braços Meu amor eu lhe entreguei Ainda não me importei E eu não me importei O meu incons Quantum Quem poucaiu E eu não me importei E eu não me importei Amém.